As crianças, elas separaram todos os brinquedos que elas não brincam mais pra doar. Ó, eles estão colocando na bolsa. O João Pedro separou os dele e a Duda separou os dela. Vai dar muito brinquedo pra doar, muito. Oi, gente! Estamos aqui pra mais um vídeo de motivação aí pra cuidar do lar. Que isso? Não, ô, João, não. Olha aí, mãe! Ela não deixa eu fazer o que eu quero fazer. Duda, cadê ela? Tá ali. Desce, escorrega, filha. Escorrega. Vai. Agora desce. Vai desce rápido, Duda. Tem medo de escorregar? Meu Deus, agora olha só. Eu vou... Gente, gente, duvido sobre isso aqui no escorrega sem as mãos. Eu também sei. Eu também sei, mãe. Eu também sei. Então vai. Nossa! Cuidado. O pai tem que arrumar essa casa aqui, porque tem uma caixa de maribundo aqui. Sério? Então desce daí, filho. Eles vão ali ver a caixa de maribundo que o João falou que tem. Mas, gente, antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber daqui em diante vídeos. Vídeos aqui do nosso canal. Aqui eu gravo nossa rotina. Eu sou mãe de dois, como vocês viram. Dona de casa que eu mostro nossa realidade, nossa rotina. E sempre tô gravando um pouquinho de tudo. Ontem eu gravei pra vocês eu fazendo uma geralzona aqui na casa, motivação, cuidando do lar, né? Lavei muita roupa, troquei roupa de cama, de uma ajeitada na casa, que tava uma bagunça. E hoje, gente, tá uma bagunça novamente, porque hoje as crianças estavam aqui separando roupinha, separando brinquedo pra doar, porque é muito brinquedo dentro de casa. Tirei um pouco, levei pra rua pra eles brincar, que eles brincam também na rua, então. E separamos um pouco agora na parte da manhã. Eu separei todas as roupas que ficaram de ontem, até falei pra vocês no vídeo de ontem, e eu falei pra vocês, né? Eu ia deixar as roupas pra dobrar hoje. Então, já separei tudo nos cômodos, nos quartos, no caso, né? Cada um seu. Aí agora, depois do meio-dia, eu vou dobrar. Porque agora já é quase meio-dia, já tá na hora de as crianças almoçar. Pera aí um pouquinho, filho. Já tá... Já vou aí, já vou aí. Já tá na hora de as crianças almoçar, eu vou ali olhar e dizer ele que tem malibona ali. Vou ali olhar. Aí depois eu vou já preparar o almoço, que já tá encaminhado, né? Só mais esquentar, fazer mais uns ovinhos fritos ali. Daí eu já vou arrumar eles pra escolinha e de tarde eu quero deixar a casa em ordem, né? Olha ali aqui, mãe. Hum, já tô indo aí, já tô indo. Maribunda ali, ó. Maribunda. Cadê? Olha. Olha só. Olha, mãe. Vou subir, olha. Olha. E aí, mãe? Não, por aí é perigoso. Tem que ser certinho. Ah, não, não. Quero, saiba. Agora, agora eu fiquei preocupada com o maribondo. Tem os três ali. É pequenininho, mas já tem que matar, já tem que tirar antes de... Cuidado, maribondo. Vamos pra lá, criança, que agora a mãe ficou preocupada. Se não tiver... Mãe, eu sei pra vocês. Se não passa toda essa casa, deixa aqui limpinha. Pensa, eu dormi aqui um dia, como se fosse um piquenique aqui. A gente pode fazer outro dia um piquenique. A mãe tem que limpar ali em cima, né? Tá cheia de poeira, né? E por que tu não limpou? Por que? De vez em quando a mãe limpa mais agora. Muita coisa pra mãe, né? Vamos lá. E olha, mãe. Vamos? Olha, mãe. Vai lá, vai. Olha só que engraçado, olha. Olha ela. Olha, eu sei pra trás. Tá, então vai. Escorrega pra nós ir, que agora a mãe não quer deixar vocês aqui. Só tô. Nossa, que engraçado. Eu tenho que ir pra trás, olha. Só tá lá brincando aquela vez. Mas olha. Vem, filha. Tá, então vamos pra lá agora, crianças. Vamos lá se arrumar pra escolinha e vocês vão almoçar. Vamos. Vem. A última vez, a última vez. Tá, vai. É a última vez. Tá, mãe. Já vou lá pra Adrienio, pra eu trocar de roupa e colocar a roupa da escolinha, tá? Então vamos, filho. Espera, espera. Gente, me espera aqui um minutinho. É que eu vou colocar o churinho. Tá. Eu vou chegar ali primeiro. Eles estão na festa porque chegaram primeiro que eu. Tem macuinha aí. Então, gente, ó. Não, tem que tomar banho. Você estava suando lá. Hoje tem que tomar banho. É porque às vezes, gente, quando eles tomam banho à noite que eles não brincam na rua. Às vezes, quando eles não... Eu já vou tomar banho. Tá, só eu vou pegar ali a roupa pra depois que eu sair do banho pegar. Tá. Às vezes, quando eles tomam banho de noite. Aí, tipo assim, de manhã eles não brincaram na rua. Daí eles estão limpinhos. Daí eu deixo eles só trocar de roupa. Mas igual agora que eles estavam lá na rua brincando, suaram, né? Agora é calor, verão. Aí agora começou a esquentar também. Geralmente eles estão tomando dois banhos por dia quando eles vão pra rua. Daí o João Pedro já foi pro banho. O João já tá mais independente, né? Já foi pro banho. Já consegue entrar, tirar roupa sozinho, ligar o chuveiro, já faz tudo. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Assim que eu dar banho neles, eu vou esquentar o meu sim. Aí de tarde eu volto aqui e continuo a geral aqui que eu tô fazendo. Aqui, gente, ó. Eu já separei todas as roupas do João Pedro que eu vou dobrar, né? E eu quero dar uma organizadinha aqui, uma limpadinha aqui no chão. Aqui a gente já... Na verdade, gente, ele arrumou aqui do jeitinho dele. Mas depois eu vou dar uma limpada, né? Porque eu quero passar um produto aqui pra tirar essa poeirada. Ontem eu troquei a roupa de cama, como eu falei, como vocês viram, né? Quem acompanha o vídeo de ontem viu. E aqui as roupinhas deles que eu vou pôr no lugar. Aí aqui eles estavam desenhando de manhã. Isso aqui é lixo, né? Depois eu vou juntar. Eles estavam desenhando, tem que organizar. Vou ver o que eu vou fazer aqui. E aqui no quarto da Duda tá bem bagunçadinho. Porque, assim, já botei as roupinhas dela aqui também que eu vou dobrar. E assim, gente, ó. Depois eu já tirei o cobertor pra lavar que tava aqui, esticada. Aí eu vou colocar outro aqui. Ou eu vou colocar uma coxa, não sei. E o quarto... Eu quero dar mais uma olhada nos brinquedos dela, né? Mais uma tirada. Oi! Oi! Vai, vai, amor! E aqui esses calçados também. Eu vou já aproveitar pra guardar e dobrar aquelas roupas de jogo. Daí assim, gente, é... É como eu... Ó, louça aqui, né? Daí eu vou esquentar o almoço. Já vou tirar aqui, né? Eu tenho suquinho. O arroz. Tenho arroz. Eu tenho... Eu tenho arroz. Tenho a mesma comida que sobrou de ontem, né? Tenho frango aqui dentro. E já quero guardar esse aqui, ó. Já vou guardar lá dentro. Já vou guardar, que daí sobra espaço aqui pra mim. Esse aqui depois eu uso. Eu já vou tirar o feijão pra esquentar. Aí, gente, eu vou esquentar o frango pra mim e pro meu marido. E vou fritar mais uns ovinhos. Depois eu pego. Eu sempre deixo a frigideira aqui, né? Ó. Eu vou pegar aqui. Ó. Eu uso essa frigideira. Eu sempre deixo dentro do forno. Quando a banha ainda tá boa pra usar, né? Ó. Eu vou fritar os ovinhos. Essa aqui eu vou pôr de volta. Essa aqui eu uso pra fritar salgado. Gente, eu quero tirar um dia também pra fazer uma faxina aqui nessa minha cozinha. Mas aí é como diz o João. Ô, mãe, por que tu não fez? Cara, gente, não dá conta? Vamos guardar esse suco. Vai lá tirando a roupinha. Eu não quero tomar suco. Tá, filha. Daqui a pouco eu já dou. Vou dar banhinho em vocês pra dar almoçinho. Vá. Mãe, mãe, não quero tomar banho. Não quer tomar banho? Não. Vai ficar sem tomar banho. Vai ficar catinguenta? Hum? Eu não sei banho. Hum, vai pra escola sem catinga de asa. Hum. Como criança tivesse cheiro de asa, né, filha? Nem tem, né, filha? Mas tem cheiro de suor, filha. Ah, que catinga. Vamos, vamos, vou desmaiar. Desmaiei. Vamos lá pro banho, vamos. Vem tomar banho. Bate na vassoura, derrubei. Ai, meu Deus. Vai lá tirando a roupinha. Vai. Vai. Gente, tô aqui num suador. Bom, é tanta coisa. Nesse quarto da Duda, é tanto brinquedo, que eu tô aqui olhando o que que eu vou doar. Vou dar uma organizadinha, mais ou menos. Porque como eu não tirei um dia só pro quarto, eu tô aqui fazendo uma geral em tudo, né? Pelo menos pra colocar tudo no lugar. É, eu vou ter que ir fazendo assim, gente. Ai, meu Deus, a gente não dá conta, né? Que tanta coisa. Já é quase quatro horas. Eu acordei cedo hoje, comecei a fazer cedo e, olha, não rende. Mas se eu não conseguir terminar, vou ter que parar tudo pra buscar as crianças, gente. Meu Deus. Mas então é isso. Eu vou ver o que que eu consigo fazer aqui. Gente, olha quem já tá inaugurando o quartinho que a mamãe arrumou. Né, filha? Ela já vai inaugurar o quartinho dela, gente, ó. Já tá fazendo desenho. Não gostou? A mamãe fez um lixinho pra ela, só que acho que ficou muito longe. Cuidado, filha, pra não cair. Eu mudei, gente. Eu coloquei os livrinhos lá naquele canto e o lixinho ali. Que linda! Então, gente, ficou assim o quartinho. Vou mostrar aqui em geral. Ó. Eu deixei lá as bolsas dela, mais os brinquedos ali embaixo. Aqui de tudo um pouco, né? E daí aqui arrumei o quartinho. Deixei o bercinho aqui do lado. Arrumei assim, ó. Daí eu trouxe a cômoda pra cá. Essa cômoda ficava aqui nesse canto, né? Agora, ela está aqui. E aqui eu coloquei também os ursos, as bonecas. Sim, gente, eu não organizei muito. Eu só tirei mesmo o que era pra doar. E esses aqui também, ó. Tirei um pouco de coisa pra doar, como vocês viram. E o que ela vai brincar, eu deixei no mesmo lugar. Eu acho que a Duda vai aproveitar muito essa mesinha. Porque pelo menos a hora que ela quer desenhar, ela vem desenhar aqui com as coisinhas dela. E o João também tem o cantinho dele lá. Oi, filha. Faz o teu desenho, filha. Vou fazer uma carta papro, tá bom? Tá, então faz uma carta papro pra te levar amanhã pra ela. Uma cartinha bem pequenininha. Então é isso, ó. Ficou assim. Daí aqui eu deixei as LOL dela, que ela brinca muito com as maquiagenzinhas, o pop-it dela. Ah, isso aqui depois eu vou guardar. É porque eu achei no meio das coisas dela. É umas fotinhos meio do meu marido. Aí ficou assim, gente, ó. Entrando aqui na porta tem a caixa de brinquedo, a cômoda. Ó, de entrada a visão é essa. E o espelho dela tá precisando de uma geral. Só porque, gente, depois eu vou ter que limpar. Mas só que vocês não vão ver eu limpar. Depois eu vou limpar quando terminar de gravar. Olha, olha aqui. Ai, que legal. Agora a mãe vai lá mostrar o maninho. O João Pedro ficou assim, ó. Eu organizei aqui os brinquedinhos dele, tirei a poeira. Ó, aqui ficou todos os bonequinhos dele. Botei o quadro lá atrás. Porque aquele quadro ficava aqui na mesinha onde ele tá. Já mostro pra vocês, tá? Ali onde ele tá. Então eu organizei aqui todas as pistas dele. Ó. Lá embaixo eu coloquei uns tênis novos na caixa. Que fica aqui os tênis dele. Mas como aqui tava muito cheio, ó. Ficava tudo aqui, gente. Não tava mais cabendo. Então aí eu deixei aqui mais pro dia a dia. Os tênis deles de ir pra escola. E ali os novos. Daí eu deixei os brinquedos deles aleatórios. Aí ficou misturado. E aqui, gente. Eu deixei só essa pista grandona. Porque ela precisa mesmo ficar aqui. Não tem... Não tem... Não cabe ali. Ela é obrigada a ficar aqui, então. De uma limpadinha ali no... No quadro. Coloquei os Hot Wheels dele lá. E os Lego lá. Ô, filho. Dá um... Vai mais um pouquinho pra trás. Só pra mãe mostrar um negócio. E aquela... Aquela caixa... É a caixa de... Videogame. Videogame que ficava naquele canto. Eu coloquei lá embaixo. Porque ele quase... Ele não joga. Então... Só jogava no começo quando ganhou. Agora ele nem joga mais. Aí eu disse pra ele deixar a mochilinha sempre aqui. Se ele quiser desenhar, ele pega o penalzinho. Desenha. Oi. Ah, você já fez. Que legal, vida. Então, gente. O João Pedro já tá inaugurando o cantinho dele aqui, né? Aqui as folhas sulfite. E o penalzinho dele. E lá são os fones dele. Dedera? Faço. E lá, gente, ó. Aquela bacia tem controle. Tem fone de ouvido. Daqueles... De fiozinho. Tem o que mais ali? Tem controle da televisão. Olha só, mãe. Oi? Meu dente caiu na escola, olha. E cadê o dente? Dentro da mochila. Sério? Que legal. Pega lá pra mãe ver. Sério, vida. Que o teu dente caiu. Como é que caiu? Me conta. Aqui eu fiquei. Ordei o dente pra trás. Do dente mole. Aí eu fiz uma, duas. Aí na próxima, arrumou o dente. Sério? Ai, bota o celular no pausa aqui. Peraí. Pronto. Tá, daí saiu sangue. Não saiu, só saiu um pouquinho. Sério? Você esperava que isso iria acontecer na escolinha? Ahn. Olha. Sério que tá aqui dentro? Tá ali. E essa noite a gente já bota pra fada do dente e vir buscar. Dá aqui na mãozinha. Deixa eu ver o dente. Me dá a mãozinha. Peraí, peraí. Me dá a mãozinha. Não pode pegar. Me dá a mãozinha. Peraí, deixa. Deixa do Davi, deixa. Ela não vai perder. Não, ela não vai perder. Viu? Pronto. Agora dá pro Dai. E sabia, mãe? Que lindo. E você chorou? Não. Não doeu? Quando o dente caiu na hora, eu fiquei apavorada. Sério? E a Prô falou o quê? Ela, eu falei assim, ó. Tira a mão, filho. Prô, meu dente caiu. E daí ela pegou meu dente, deixou na mesa. Ai, que engraçado. Aí todo mundo quis ver. Sério? Dá um sorrisão aí pra mãe ver. Ai, que lindo. E nem tava nascendo outro, né? Deixa a mãe olhar bem ali. Não, não tava nascendo outro, filho. Dá aqui o dentinho. Para, filha. Gente, a mãe vai guardar bem guardadinho pra de noite a fada vir buscar. Que bonitinho. Ô, mãe. Sabia que tem um dente que tava renascendo embaixo desse dente? Não, eu acho que não. Ai, é mesmo. Vai, vai. Deixa a mãe gravar. Cadê? Ai, filho. Que lindo. E tá curioso que ele tava ficando muito pra trás e pra frente. Porque aquele dente tava empurrando ele pra frente. Ah, é verdade. Aí ele tava mais pra frente e pra trás. Que legal. Gente, olha aqui o João Pedro já tá indo ao grande cantinho dele. Isso, isso era bem melhor. Isso era bem melhor. Meu dedeiro. Tá, já vou lá fazer. Vou lá fazer a dedeira da Duda. Ô, filho, deixa tua mochilinha aqui agora, tá? Daqui em diante é aqui que vai ficar tua mochilinha. Já leva a água pra lá na pia. Que tal, gente? Coloca o botinho pra não perder. É, já vou. Tá aqui na minha mão, já vou botar. E, ô, filho. Meu Deus, já tem... Por que que essa pista tá aqui? Quem é que pegou? Eu. Não fui eu? Eu. Pau, pau, pau. Coloca a caixinha daqui. Nunca... É a caixinha do quê? Isso é a invenção da Duda. E é isso, gente. Já vou finalizar o vídeo. Tô aqui com o dente do João aqui, segurando aqui na minha mão. Meu dedeiro. Já vou lá, tá? Eu vim finalizar o vídeo. Vamos dar tchau, pessoal? Vamos dar tchau, pessoal? Tchau. Vou lá fazer a dedeira dela. Dá o vídeo do like. É, agora a mãe vai dar a dedeira da minha. É, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Vamos? Vamos lá fazer a dedeira? Tchau, galera de dedeira. Tchau, galera de dedeira. Tchau, tchau, dedeira. Tchau.